Um dos pratos preferidos dos portugueses voltou a ser degustado em São Pedro do Sul. 15 feijoadas foram confeccionadas pelas associações locais e a acompanhar a melhor cerveja artesanal. O Festival de Feijão já existia há uns anos a esta parte, entretanto como forma também de animarmos e dinamizarmos o evento naquele período mais noturno, digamos assim, fomos desafiados por uma associação local, no caso os unidos da estação, para também os ajudarmos de certa forma a angariarem algumas receitas, a termos aqui o Festival de Cerveja Artesanal, que é algo também inovador, sobretudo aqui na região, usando um espaço soberbo que são aqui os claustros, os espaços do Conselho, e que acabam por resultar muito bem nesta conjugação, porque as pessoas acabam, por exemplo, na sexta-feira comer a feijoada, ter um período de animação e depois passarem para a parte da cerveja artesanal e para outro tipo de música, passando aqui um período soberbo de animação musical que vai um bocadinho por noite dentro. Este acaba por ser mais um exemplo em que o movimento associativo também se une e mostra a sua força. Claro, nós temos tido essa sorte de termos um movimento associativo excepcional, com muita dinâmica, estão sempre a desafiar-nos para novas atividades, novos eventos, e sobretudo neste pós-Covid as pessoas apareceram com uma vontade reforçada, não só o movimento associativo, mas também a título individual e de forma espontânea, e nós só temos que os ajudar com a nossa capacidade logística e financeira, que não é ilimitada, mas nós tentamos sempre dentro das nossas possibilidades ajudar, porque a adesão do público acaba sempre por acontecer cada vez mais e é bom para todos. Sr. Paulo, quantas doses de feijoada foram servidas? Não faço a mínima ideia, o tacho está vazio. E qual era o seu petisco? O meu petisco era a feijoada transmontana. Já sei que foi a única que provou. Foi, não saí daqui, não tive hipótese. Como é que vê também aqui esta iniciativa de juntar as associações e as pessoas? Muito bom, é bom que continue, que tenham os carros todos para o ano outra vez. D. Paula, sei que no seu caso trouxeram feijoada vegetariana, por alguma razão especial? A razão é provar que com legumes e não utilizando as carros, nem carros de porco ou outros peixes, com os legumes, que é uma base muito saudável da nossa alimentação e no nosso caso, como somos a Liga Portuguesa contra o Câncer, pretendemos cativar as pessoas e as camadas jovens também. D. Alice, já provou as feijoadas, agora está na sangria, o que é que soube melhor? A feijoada. Provou muitas? Três. E estavam boas? Estavam. E a feijoada, não é um bocadinho pesada para a noite? Oi, não fala, nós ainda não vamos lá para a cama. Celina, estava-me a mostrar o tacho vazio, quer dizer que isso é motivo de orgulho? É, que foi a primeira a ir embora. Quem é que confeccionou a feijoada à transmontana? Fui eu, que sou transmontana. Então estava no ponto? Acho que sim, para ser das primeiras a ir embora e a bicha aí, aí é porque ela já tem fama de um ano para o outro. Como é que estava o petisco? Estava muito boa, muito boa. O que é que provou? Três, quatro feijoadas, arroz para misturar na feijoada. Além das feijoadas, sei que é apreciador aqui também de outros petiscos. Exatamente. Há várias associações para arranjarem fundos que fazem estes doces, estes bocos e nós colaboramos. Joaquim, este não está cozinhado, mas é uma forma de vermos também onde tudo começa. Sim, vários tipos de feijão aqui do Conselho, dos agricultores no qual o município dá apoio, nós recolhemos as várias variedades aqui, colocamos aqui o nome do produtor e a freguesia, nós vendemos o feijão de acordo com o preço que eles estipularam e depois fazemos as contas com eles, o dinheiro é todo para ele. E variedades de feijão, são muitas? São, são. Este ano temos muitas variedades de feijão, desde o catarino, o par de manteiga, o frado, o frado temos imensos desde pequenos, o olho castanho, o olho preto. Ângela, já nem se pode dizer que vocês estão com os copos, vocês estão é mesmo com as garrafas. Não, isto é só uma amostra, porque nós éramos muitos mais cá na mesa, só que tantos foram-se embora se querem as garrafas. Bom, e elas dizem que é amigo-amigo, ao fim e ao cabo está justificado, não é? Porque é que há tanta garrafa. Está justificado e isto, sem dúvida, é uma mesa cheia de amigos. Em polostro. Mas vocês provaram a feijoada antes? Provámos, claro. A cerveja foi simplesmente para empurrar a feijoada, que estava fantástica. Ângela, estão aqui a primeira vez e com uma novidade? Sim, visto que somos produtores bio, decidimos com o nosso espaço representar a cerveja artesanal bio pela primeira vez neste festival. E fale-me um bocadinho da variedade que traz. Nós trazemos sete cervejas diferentes. Nós representamos esta marca aqui em Portugal e em São Pedro Sul, que é a Molendássica. Temos desde representação de sabores belgas, desde sabores alemães. Temos uma novidade que é a cerveja cannabis com cânham. Mas não se cai para o lado. Não, não se cai para o lado, definitivamente que não. Senhor Ribeiro, como é que tem sido ao longo dos anos? É a terceira edição. Esteve três anos sem se realizar devido às circunstâncias conhecidas de todos, não é, Covid. Mas desde o pré-ano tem crescido e vai continuar a crescer, com toda a certeza. Mas este evento também ultrapassa um bocadinho a própria cerveja. Acaba por ser um convívio também aqui. Sim, e agora no pós-Covid, agora mais que nunca, não é? Até domingo, pode passar na Praça do Município em São Pedro do Sul e participar nas diversas iniciativas. O programa está disponível no site e nas redes sociais da autarquia.